Olá galera, sejam bem-vindos a 2Players, sou o Sandares, sou com a Sanda Tona de Luta, continuando, agora deixei para toda sexta, por causa de alguns imprevistos, toda sexta vai sair um episódio da Sanda Tona de Luta para vocês, beleza? Então estamos aqui com o Cláudio, o exorcista? Ai, o tempo está errado. Cláudio. Vamos lá, Cláudio. Isso vai ser fácil. Os atiradores de Sirius, uma sociedade secreta de exorcistas, exerceram uma influência profunda na história da Europa. Durante esses centenas de anos, os exorcistas mais poderosos da geração atual é Cláudio, que estava visitando a Mishima Zaibatsu, quando seu grupo reuniu forças para vencer um certo mal. Após compartilhar informações sobre Alvus, Kazuya, Mishima e Jin Kazama, Cláudio saiu da sala de controle e foi confrontado por uma garota. Ela estava prestes a chamar os guardas, segundo... Ele estava prestes a chamar os guardas, quando ela exigiu ser levada a Jin. O plano surgiu na mente de Cláudio. Ele a levou ao telhado e sorrindo, se preparou para enfrentá-la em combate. Agora tem ganhada, será um prazer lutar com você. Vai, toma! Será? Tomou! Tomou! Take it back Azul! K.O. K.O. Ling Shail! Suas ordens vou deixar que se junte a mim. Acho que você será uma isca perfeita para minha presa. Tem um olho biônico? Que porra é essa? Ah, capturou a Ling. Então é isso aí galera. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o like. E até mais! Tchau! 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 Tchau!